A Cidade Alerta Minas está de volta e um homem de 50 anos perdeu a vida ao bater a moto em que estava na traseira de um caminhão. Isso aconteceu aqui em Uberlândia e a Ellen Vilela vem comigo de novo e traz todos os detalhes. Ellen? Marina, informações da Polícia Militar são as seguintes. Esse motorista do semi-reboque estava estacionado, aguardando para descarregar, tirar a carga do veículo. Quando ele ouviu um impacto muito forte, foi até a parte de trás do semi-reboque e viu o piloto da motoneta caído no chão, chamou rapidamente o resgate, os socorristas. Quando eles chegaram, esse homem já estava morto. Marina, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Testemunhas disseram que o acidente pode ter sido provocado porque metros antes do local, dessa colisão, teve o seguinte, Marina, tinha uma lombada, tem uma lombada. Então ele pode ter passado por essa lombada, perdido o controle do veículo, da motoneta, e bateu na traseira dessa carreta semi-reboque. O acidente foi na Avenida Aldo Borges Leão, na região oeste de Uberlândia, no bairro Morada Nova. É com você. Muito triste, né, Helen? Obrigada pelas informações, que a família dessa vítima de 50 anos consiga passar por esse luto aí, consiga ter forças para lidar com uma perda tão triste, né, como essa, tão repentina. Não se sabe ali por que ele não parou para passar por essa lombada de forma mais tranquila. Então tudo isso está sendo apurado pelas autoridades e até o motorista dessa carreta aí, que estava na cabine naquele momento, se assustou demais com o impacto, com o barulho. Foi tentar ajudar ali de alguma forma, mas infelizmente esse homem acabou morrendo na hora ali. Cena realmente lamentável para quem vive uma situação como essa. Essa gente reforçando, torce para que essa família consiga passar por esse luto.